E o plantio da safra de trigo avançou no Rio Grande do Sul, principal estado produtor. Mas em algumas regiões produtoras, aí avaliam se desistem da semeadura em função das condições climáticas ou não. De acordo com o boletim semanal de acompanhamento da Emater, a área plantada com trigo aqui no Rio Grande do Sul alcançou 82%. E é considerada atrasada, já que normalmente nesse período, 90% das lavouras já estariam semeadas. No Noroeste, que é a região que abriga grande parte dos cultivos, esses trabalhos de campo estão na fase final. Mas isso não é um padrão para todo o estado. Nesta propriedade, no município de Soledade, a semeadura já deveria ter sido concluída. E ainda falta plantar mais de 40%. Desde o final de abril, as chuvas cessam por alguns dias e retornam por vários dias. Isso tem acarretado a condições inadequadas para a semeadura das culturas de inverno. Somado a isso, nós também temos um baixo preço por saca da cultura do trigo e um alto custo por hectare. Então, isso fez com que nós reduzíssemos um pouco o percentual de trigo que iria na área de inverno relacionado aos últimos anos que a gente plantou a cultura. Em outras regiões, como Serra e Campanha, onde o trigo ganhou espaço nas últimas safras, a operação está atrasada. O clima muito úmido e as perdas de solo com a enchente fizeram com que produtores repensassem o trigo como opção, desistindo da cultura nesta safra. Como alternativa, muitos já colocaram outras atividades na área, como a pecuária, por exemplo. Outro fator que pesa é o endividamento dos produtores, o que diminui o poder de investimento para a safra de inverno, já que investir neste período poderia comprometer a safra de soja seguinte. Mas é uma safra que não começou, digamos, numa condição boa. Pode até ficar melhor que outras. Mas no recorte início, não é, digamos, daquelas safras que você olha, aquelas lavouras bem estabelecidas. Agora você olha, lavouras estabelecidas com erosão, com algumas manchas de onde com mais umidade, com uma germinação não adequada. Então, mas isso não é o que vai definir o tamanho da safra, e sim o que for acontecer ao longo desses 130 dias, que é mais ou menos 0,8% por dia, que é o que você precisa que dê certo para que tenha uma boa safra. A safra de trigo está projetada em 1 milhão e 300 mil hectares, uma queda de 12%. As áreas já semeadas estão em germinação ou em desenvolvimento vegetativo. O Rio Grande do Sul, que assumiu a liderança nacional da produção de trigo, na safra passada teve uma quebra, colhendo cerca de 2 milhões e meio de toneladas. O Rio Grande do Sul, que é o que você precisa queira.